10 gols e 10 perdidos, com 7 defesas, duas para fora e uma na trave. E assim, até essas bolas que não são defendidas por ele, por ele se movimentar, cativar, como a gente costuma dizer, entrar na mente do batedor, acontece, aconteceram. Vimos mais uma hoje, né Paulo? O Enero Valencia batendo na trave contra o Dibu Martínez e o Domingues, goleiro equatoriano, capitão da seleção, pegou 10 perdidos. Temos esse duelo aí, importante, segundo Paulo César de Oliveira, gol legal, o gol foi bem validado e a interpretação do Paulinho foi, vem na esteira daquilo que nós estávamos entendendo. Que o Dibu, o movimento do Dibu, deixa claro que ele não é atrapalhado, né, olhando o tempo todo para a bola e tal, depois da cabeçada do Rodrigues. Vamos lá então, Lionel Messi, abrindo as cobranças. Se segure, a emoção dos pênaltis. A concentração do argentino, vai começar a decisão por pênaltis, valendo vaga na semifinal da Copa América. Vamos juntos, daqui a pouco troca de passes, autorizado o Messi, respira fundo, olhar sério, pé esquerdo, a cavadinha no travessão. Perdeu Lionel Messi. Cai para o canto esquerdo o Domingues, o Messi foi para a cavada. A bola toca no travessão e vai embora, perde a primeira cobrança Lionel Messi. Você está revendo. E depois, bacana, a atitude do Domingues consolando um dos melhores jogadores da história do futebol. Perde a primeira cobrança Lionel Messi. Tentou cavar. Vem agora o Mena. É bom nas bolas paradas. Lá vem ele. A primeira cobrança equatoriana, Angel Mena. 36 anos. Dos mais experientes. Se movimenta de Bu Martínez. Mena já toma distância. Pressão para cima dele. Defendeu Martínez. É impressionante. Ele entra na mente dos batedores e sem pedir licença. Defendeu Emiliano Martínez. Foi buscar. Partiu para o canto esquerdo. Não veio de graça, não. Voou para a bola, Emiliano Martínez. Tudo igual, 0x0. E acenou para o Messi. Você viu que os outros jogadores falaram, Olha lá, Messi. Ele está apontando para você. A defesa é para você. Ele é o ídolo. E o de Bu Martínez é um absurdo, Paulo. Agora, Juliano Álvares. Segundo pênalti para a Argentina. Não quer nem contato ali com o Domingues. Nem olha para o goleiro. Álvares autorizado. Pé direito. Foi. Gol da Argentina. Acertou o canto, Domingues. Mas a bola subiu. Foi saindo da possibilidade de defesa do Equatoriano para o fundo do gol. Juliano Álvares. 1x0 a Argentina. Mas vai o Equador para a segunda cobrança. Bateu bem o Álvares. Vamos, vamos. É um incentivo ao goleiro Martínez. E depois de tanta catimba, do jeitão Martínez, nesse tipo de situação, foi até criada uma regra para que o goleiro se comportasse mais, melhor, né? Olha aí, se dá em lágrimas, suando. O Minda. Vem aí. Pouca distância. Ele contra Martínez. Pé direito do Minda. Martínez sensacional! Chamando a responsabilidade. A Argentina tem um muro. Chamado Emiliano Martínez. Não passa nada. O Equatoriano mudou de lado. E bateu forte. Ele estica o braço esquerdo e faz a defesa. Segunda defesa do impressionante Martínez. O Equador é um monstro, Paulo. E de trás a câmera aqui dos jogadores do Equador. E os jogadores do Equador incrédulos, né? Porque, imaginando, como é que passa por ele? São três pênaltis batidos pelo Equador e três erros contando do jogo. Agora, Macalister. Ele contra Domingues. O árbitro apita. Já foi autorizado. Macalister respirou fundo. Bateu, é gol! É gol da Argentina. É gol de Macalister. Três cobranças para a Argentina. Dois gols marcados. O Equador tem uma pressão imensa agora na terceira cobrança. E aquela coisa dos argentinos estão cabisbaixos. Os equatorianos estão motivados. Durou pouquíssimo, Paulo. Três pênaltis. Gol. Tanto de vaia. A Argentina tem a maioria nas arquibancadas e vem, vem que vem a vaia. Seleção equatoriana para a cobrança. Ieboa partiu de pé esquerdo. É gol do Equador. É gol do Equador. Três cobranças para cada seleção. Dois para a Argentina. Um para o Equador. Esse não se aguenta. Foi as lágrimas e faz tempo. Bela cobrança do Ieboa. Tirou da foto dessa vez, Emiliano Martínez. O Equador está vivo. Argentina vai para a quarta cobrança. Montiel. Montiel bateu. Me lembrava o Lozete aqui fora do ar contra a Holanda. E bateu o pênalti decisivo contra a França. Só ele e o Messi dos que estão em campo. Montiel. Saltitante Domingues. Montiel pé direito. Com tranquilidade. Botou para o fundo do gol. É o terceiro da Argentina em quatro cobranças. Para o Equador agora é... Marcar ou marcar? Para seguir vivo na disputa. E levantou o grama. E levantou. Tinta. E está tudo bem. Entrou para isso mesmo, Montiel. Quanta emoção na decisão por pênaltis. Quem vai? Jordi Caicedo. Atacante. Veio para o campo na reta final do jogo. Tem três gols marcados na seleção equatoriana. 26 anos. A bronca é contra esse aí. É contra o Dibu Martínez. Jordi Caicedo. Posicionado. Respira fundo. Que tensão. Lá vai. Jordi Caicedo. Bateu. Gol do Equador. Está vivo. Respira o time equatoriano. Três para a Argentina. Dois para o Equador. Cobrança decisiva. Agora é Domingues ou nada. Domingues. Um erro. Do batedor argentino. Nada feito. Argentina tem a bola da classificação. Foi mais para que era uma cobrança no meio do gol. Tocou no joelho do Dibu Martínez. Deu uma beliscada no joelho do Dibu Martínez. Lá vem um cara que entende demais o que significa essa camisa. Um dos que mais vezes vestiram a camisa argentina. Otamente. O zagueiro partiu para a bola. Bateu e classificou a Argentina. Gol.